Dois argentinos que foram especulados no Cruzeiro e um desses em específico ter o seu futuro basicamente decretado que é a respeito do Léo Godoy, ou Leonardo Godoy, jogador de 28 anos de idade que pertence aos estudiantes e joga como lateral direito. Até por essa questão de ser lateral direito, tem basicamente o seu futuro definido então ele vai fechar com o Cruzeiro, Gustavo? Não. Na minha opinião ele já tem o futuro definido que não vai mais vir para o Cruzeiro porque o Cruzeiro não vai tentar mais uma constatação do jogador. Por quê? Porque o William é o titular absoluto nessa função de lateral direito e o Cruzeiro já contratou recentemente o Caicedo que a partir do dia 3 de julho vai ter, no caso, a chance de jogar com a camisa do Cruzeiro que joga também nessa função como lateral. Então eu acho que o Cruzeiro meio que encerrou as tratativas com estudiantes porque é um jogador com uma função que já temos dois atletas. É claro, pode mudar, o Caicedo virá só um defensor, só um zagueiro e o Cruzeiro novamente ter só o William como lateral direito, sim. Mas por ser uma investida muito alta que teria que ser pelo Léo Godoy, pelos estudiantes, eu não acho que deva avançar nessa tratativa, tá? Tanto que a informação que tínhamos do César Luiz Merlo, jornalista argentino, que veio essa informação do país vizinho é que o Cruzeiro iria fazer uma proposta oficial no decorrer da semana, né? Já tem quase um mês que ele teve essa informação e não teve sequer atualização. Então não acredito nessa possibilidade do Léo Godoy chegar, porque a pedida seria muito alta, o valor de mercado dele é próximo dos 8 milhões de reais. Pensa, o Ronaldo tá com uma dificuldade financeira de trazer atacantes, vai trazer um lateral por 8, 10 milhões? Não acredito nessa possibilidade. Se chegasse, seria um ótimo reforço. Na minha opinião, seria bom demais. Tem o Caicedo, o William, o Godoy, um time bem cheio, né? Com vários reforços. Mas não é essa a realidade do Cruzeiro. O jogador que nesse ano tem 24 partidas, 3 gols marcados e 5 assistências. No ano passado também 2 gols e 4 passes em 45 jogos, vestindo a camisa do Estudiantes. Quero saber que se você concorda comigo, discorda, acha que o Cruzeiro tem que buscar mais um lateral direito? Por outro lado, ainda assim, acredito na possibilidade do Cruzeiro ir ao mercado e buscar um zagueiro. Até porque tinha, né? Tratativas, por exemplo, com o Zé Ivaldo e também com o Rodrigo Caio. Outro aqui também, esse que ainda não tem o seu futuro definido, é sobre o Gonzalo Abrego. Jogador que tem 23 anos de idade, um dos grandes destaques do Godoy Cruz desde a temporada de 2021. Nesse ano em específico, já tem 21 atuações, 3 gols marcados e 1 assistência. O melhor início de temporada dele na sua carreira. É um dos melhores jogadores na função de meio campista central da primeira divisão do futebol argentino. No Sofá Escort tem uma nota média muito boa, acima de 7.10, que é uma nota média muito boa já, que eu considero. E a equipe do Godoy Cruz tem feito realmente bons jogos, com o Abrego sendo basicamente uma função de camisa 8. Nesse meio de campo, não seria aquele papel de jogador para marcação que o Cruzeiro estava buscando. Não, seria um papel parecido com o que fez o Neto Moura na Série B do ano passado. Mas é um cara ali que eu, pelo menos pelo pouco que eu vi, se detaca bastante em lançamentos, por exemplo, curtos, por baixo, por cima ali. E também de criação de jogadas. Pega ali a bola no meio de campo, passa de 1, 2, 3. Muito parecido com a característica que já temos do Alisson, tá? E até fiquei surpreso porque o Cruzeiro afirma que a prioridade nesse momento é um jogador para marcação. Que eu concordo também, né? Saída do Ramiro, do Richard, que eram jogadores no meio de campo muito mais defensivo, é muito diferente do que temos no momento. E o Abrego seria uma função para ser um pouco mais ofensivo. Não acredito, por exemplo, que dê para jogar com o Alisson e Abrego no meio de campo. Acho que seria muito mais, muito ofensivo, tá? Então, até igual eu falei, né? Se avançar, por exemplo, com o Lucas Silva, eu ficarei com o pé atrás. E ainda assim, o Abrego seria uma dessas possibilidades. Não é um nome que, ah, o Cruzeiro teve atualizações desde quando foi especulado na última quarta-feira. O Cruzeiro procurou novamente, teve conversas com o Godoy Cruz. Apenas uma especulação e monitoramento. Que deve ter vários que o Cruzeiro tem ficado de olho no mercado. Mas igual eu falei, se chegar o Lucas Silva, não acredito nessa possibilidade. Até porque, de acordo com o próprio Samuel Gananço, o Lucas Silva seria um atleta que seria uma oportunidade de mercado para uma função que nem é a prioridade do Cruzeiro. A prioridade seria, no meio de campo, no geral, um meia ou um volante para marcação ali, né? Um primeiro volante de desarmes, que não é. Essa é a característica do Lucas Silva e muito menos do Gonzalo Abrego, que, no caso, poderia fazer uma função até mesmo como um titular ou um reserva imediato dessa função do Matheus Vital, tá? Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador desde 2021? O que você acha do jogador?